E aí galera, beleza? Aqui é o Navador do Patif, sejam muito bem-vindos a mais uma partida de Fudeu. A lua vai me comer, a lua não me comeu. Estamos aqui para mais uma partida de Agário, pessoal. Sim, eu estou aqui, mano. E a galera da Patifaria está por aí. Eu já vi o Mythilenda, eu já vi a Fran, está todo mundo no mesmo servidor. Agora eles colocaram finalmente um sisteminha que dá para jogar online, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, eu posso comer esse Thomas aqui, né? Eu fugi dele, mas... Ih, aquele cara ali vai me comer. Calma, eu vou ficar por aqui perto dessa bola verde aqui, porque o brother vai querer... Vem, vem, Pipuxo. Vem, Pipuxo. Me pega, Pipuxo. Vem, Pipuxo. Vem. Vem aqui, ó. Vem perto da bactéria aqui. Vem, vem. Explode, 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 Pipuxo. Vem, Pipuxo. Ó a Fran aqui, ó. A Fran é escrita, velho. A Fran que me passou o esqueminha de como é que funciona. Valeu, Fran. Ai, ai, como é que é feioz, não? Como é que é a Fran? Ó o PTF Bolão aqui, ó. O Bolão é da galera aqui, ó. O PTF é correria. PTF Bolão. Mano, muito louco, velho. Tô jogando com a galera finalmente. Uh, quase comi ali a Fran... Puta, ficou estranho. Desculpa, gente. Mas vocês entenderam. Ai, o Bolão cresceu. Meu Deus do céu. Calma. Eu sou esse aqui, ó. Eu sou o Patife original aqui, ó. Ó o outro aqui, ó. O PTF aqui, ó. Já comi. Vamos comer o PTF Bolão aqui, ó. PTF Bolão, PTF Bolão. Aí, ele me alimentou. Boa time! Porra, é da hora jogar com a galera por causa disso, velho. Aí, galera, é correria, né, jovens? Então, agora, o jogo, ele tem um esqueminha pra você colocar em pare lá. Valeu, Fran, pela informação. E a gente pode juntar uma galera e jogar juntos, né, velho? Então, isso é muito legal. Ó, o cara ali tá com o cu pegando fogo. Olha o tamanho da bolota que tem ali, gente. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, que medo. Que medo, jovens. Mas olha que louco, velho. Ai, que da hora. A galera já tá tudo aqui, ó. O B&GET é Patifaria ali também, ó. Vamos pegar aqui o Track Games. Eita, ó o PTF de Vidal ali. Ó, o Luboy. Opa, quase comi o cara, mas fugiu. E Aranaika. E Aranaika, vamos pegar o E Aranaika. O Léo Wolfe. Ai, o B&GET tá muito grande. Jogo do Bolão. Jogo do Bolão. É, o Jogo do Bolão é a musiquinha do rato, né? Jogo do Bolão. Mano, não dá. Se você assistir aquele vídeo do rato, que ele fica cantando essa música do Jogo do Bolão, você vai cantar isso eternamente. É um bagulho muito forte. Então eu não vou nem começar aqui pra não ficar também cantando muito o Jogo do Bolão. Não, não. Mano, vamos comer pra... Ai, ai. Olha, eu peguei um aqui. Eu vou pegar o El Macho. Pega o El Macho. El Macho. El Machocado. Não, fugiu, filha da mãe. Vamos por fora e vamos comer as coisas. Mano, o Comper é o primeiro. Mano, eu não tô nem perto dos primeiros, né? Mas tem que a gente tá bem. Uou, o cara explodiu. O cara explodiu. Essa é a nossa chance. Essa é a nossa chance. O Superman tá vindo daquela direção ali. O cara explodiu muito, mano. O cara explodiu super. E eu... Puta que pariu, eu tô presíssimo. Ah, ele não vai me engolir porque ele tá parado, né? É verdade. Nossa, tem que fugir do Superman, do Benganut. Do Benganut. Ah, agora ferrou. Agora ferrou o Superman. Mano, ele não me comeu porque ele não quis, na moral. Na moralzinha mesmo, assim. Vamos ficar aqui nessa região porque... Ó, esse cara aqui não vai me engolir. Não é possível. Eu vou arriscar, foda-se. Arrisquei, beleza. Não me engoliu. O cara tá pra ali. O El Macho, o Los Santos. Vamos por aqui. Ó, o cara da patifaria tá ali, mas foi comido. O Mateu Polomolo tá me seguindo, mas eu não sei se eu... Bom, eu acho que eu comia ele. Eu devia ter arriscado, mas foda-se. A gente cresceu bastante já. Eu ainda não entrei no ranking, mas por muito pouco. O Superman, que é aquele gigante, tá no ranking. Mano, vamos comer uma porrada de pontinhos. Agora eu dei sorte aqui. Peguei um pontinho que tem spawn. Eu podia me arremessar no Dodge. Foda-se. Foda-se, arrisquei. Foda-se. Ó, ali é da patifaria. Puta, o Benganut ia vir me comer. Ó, o Tobit aqui também é membro da patifaria, gente. Muita gente da patifaria aqui, meus senhores. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ó, o bolão da patifaria, mano. Vários membros da patifaria, mas mesmo assim, o medo persiste, né? A gente não sabe em quem dá pra confiar e quem não dá, até porque... Ó, o Otanel. O Patif seu lindo, pequenininho. O Mitele ainda tá ali também. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Ai, ai, ó. Tem a Ju ali, vamos se afastar dela, beleza. Vamos tentar manter uma região aqui bacana, segura. Ó, o Ben... Ben... Ben Guts tá aqui. Eu vou... Eu não vou conseguir comer ele, ok. Tá, eu já tô... Não, ainda não tô no nível. Ainda não deu tempo de eu me unir. Oi, Patofi. Oi. Ó, o Lucas aqui da patifaria também. O Patif me comeu. Não comi, não. Boa, agora tá na hora de comer alguém. Vem, Ben Guts. Vem alguém. Vem alguém, gente. Pelo amor de Deus. Tá aqui todo gostosinho. Peguei o Ben Guts. Deixou. Deixou? Deixou? Não, não deixou. Eu vou ter que me arremessar nele. Eu vou me arremessar. Foda-se. Ele já vai pegar dois aqui, ó. Já peguei dois. Já fiquei um bolão. Um bolãozão. E cadê? Eu ainda não tô ganhando lugar. Beleza. Olá, Pipuxo. Vamos pegar aqui, ó. Tem o umbigo do Patif ali. Que desrespeito, né? Com o meu umbigo. Falando que o meu umbigo é daquele tamanhão ali todo. Ó o brother aqui me alimentando. Salve aí, mano. Salve, Patif. O moleque pediu um salve chamando salve. Porra. Caralho. Mas enfim, ganhou o salve aí, né? Ele sabe que ele tá ganhando o salve. Olha ali o Romi tá todo quebrado. Olha o carinha de GTA V ali. GTA V não para de crescer. Aqui tem um vírus. Eu tenho que tomar cuidado. Vamos aqui. Estamos indo bem nessa partida. Estamos indo... Ó o maluco veio me alimentar. O maluco veio me alimentar, time. O maluco veio me alimentar de graça ali. Puta que pariu. Boa bola. Entramos no Hank, galera. Vocês são muito foda. Sério. A Patifaria ajudando agora. Eu não vou perder isso aqui, não, velho. Ó o Oi, Patof. Oi, Patof. Vamos comer ele. Vamos comer ele. Não, fugiu. Tá, ele fugiu. Ele fugiu. Vamos por cima. Ó, tem o cara aqui. Ele tá querendo me alimentar, mano. Me alimentem. Me alimentem. Vocês querem me alimentar. Vem, PTF. Vem, Patof. Gente, me alimenta. Ai, cacete. Tem uma bolona ali embaixo. O Oi, Patof quer alimentar a gente. Mas a gente tem que correr do... Puta, eu tava muito me unir, velho. Se eu me unisse, eu conseguia comer o... Ih, tô na hora de unir. Ai, separa, separa. Separa, vamos pegar o cara de surpresa. Calma, eu tenho que pegar o cara de surpresa, ó. Ó, deixa ele vir pra cima de mim. Isso, o Oi, Patof veio pra cima de mim. É agora. É, não, não. Não, ele fugiu. Ele fugiu. Calma, vamos comer aqui, ó. Patif me comeu. Comi. Olha agora aqui o Facebook e o Gil Versace. Eita, cuzão. Vai dar pra comer uma galera aqui, ó. Eu vou me jogar que eu vou comer os três. Foda-se. Boa, time. Boa, time. Tamo muito grande. Estamos o sexto do mapa, velho. A Patifaria me ajudando. Pela primeira vez eu acho que eu vou entrar no ranking aqui, velho. Tô confiante. Eu acho que dá pra ser primeiro nisso aqui, velho. Olha o nosso tamanho, rapaz. Amigo do Pabife. Não, do Patife. É porque tava pequenininho. Amigo do Patife ali, velho. Ó o Yanzinho. Veio me alimentar. Vem, Yanzinho. Me alimenta. Me alimenta, Yanzinho. Me alimenta. Ó o Biladinha. Ó o Biladinha também me alimentando, gente. A gente vai entrar aí primeiro nessa bodega aqui. Viva o nosso time, senhores. Viva o nosso time. A galera tá toda aqui, ó. Vamos ver se eles vão deixar eu comer eles. Vem, Biladinha. Vem, galera. Deixa eu comer vocês. Deixa. Deixa. Deixa eu comer vocês. Gente, isso é meio tarado, né? Que absurdo, cara. Meu Deus. Ó, olha, o amigo do Patife. É agora. Vamos comer essa galera toda aqui, ó. Nossa, essa é a hora. Esse vai ser o meu sonho aqui de jogos realizando. Vamos comer aqui, ó. A galera, o amigo do Patife. Olha só, gente, é muita gente, mano. Pra mim, pra eu deixar eu comer. Me deixa comer, me deixa. Vamos pegar o Yohanzinho aqui. Gente, é muita gente, cacete. É muito difícil, cara. Porque eu tô lentão, velho. Eu vou jogar no Yohanzinho. Foda-se. Ai, meu Deus. Eu me dividi em quatro bolas. Agora ficou perigoso, hein? Agora ficou perigoso. Ok, ali a gente juntou. Ficou uma bola maior zona. Tá bom. A gente precisa ficar aqui. Ó, tô o Mickey. Eu virei o Mickey. Ha-ha. Ei, Pluto. Pluto, vem a tomar banho, Pluto. Rebolinho. Vem aqui, Rebolinho. Ó, tem uma galera aqui. Mano, Receita Federal. Ninguém deixa a Receita Federal crescer, cacete. Então vai dar... Olha ali a Receita Federal vira com tudo, viado. Vamos correr da Receita Federal, que ela tá maior que eu. Ela tá na minha frente, velho. É o perigo, a Receita Federal. Olha o brother aqui, ó. Patife, viado. Porra, obrigado. Desde que você me alimente, você pode falar o que você quiser. Deixe-me comer vocês, moços. Vamos descendo aqui. Qual a cara de Mickey? Ha-ha. Ei, Pluto. Vamos comer vocês. Ai, cacete. Tem muito vírus aqui, gente. Ó, o Rebolinho. O Rebolinho quer dar uma força aqui. O Wolf mesmo? O Gabriel Wolf é o Wolf? O Wolf for real? É agora que eu vou comer ele. Junta aqui. Junta, cacete. Junta, cacete. Junta, cacete. Eu não sei o que tá... Ele vai explodir. Não vai. Mano, nenhum dos dois. Um, nenhum comeu o outro. Cê é louco, cuzão. Olha o PTF aqui me alimentando. Me alimenta, PTF. Me alimenta, PTF. A galera toda me dando comidzinha. Me dando comidzinha. O Rebolinho ficou jogando armadilha ali embaixo do negócio. Pra galera. Mano do céu. É o Wolf. Será que é o Wolf? O Wolf mesmo? Porque o Wolf é Gabriel, né? O nome do Wolf. Isso é engraçado. Tô jogando com o Wolf e não saber, né? Mas enfim. Tem o iogurte banana ali embaixo. Cara, a gente tá ganhando... Cadê eu? Eita, eu perdi meu rank ali? Cara... Ah, é, porra. O Wolf comeu um puta pedaço meu. Como é que eu ia manter o rank, né? É verdade. Eu perdi um baita pedação ali. Patifiado. Boa, garoto. O cara me xingou, mas me alimentou. Aí pode xingar. Quando é assim, pode xingar. Não tem problema. Mano, bastante bolinhas aqui pra comer. Vou tentar comer todas. Ó, o Johanzin tá ali. Eu vou deixar os caras crescer um pouco também. Porque eles me alimentam depois, né? Os caras me alimentam na moralzinha. A Receita Federal está ali, meu Deus. Aquilo ali é a Receita Federal. Ele vai vir pra cima de mim, velho. Que malandro. Eu vou correr no meio dos poisons aqui, dos venenos. Se ele arremessar, fudeu. Se ele arremessar, fudeu. Gente, socorro. Eu preciso de ajuda. A Receita Federal vai me engolir. Que nem na vida real. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô muito perto do negócio ali de explodir. Eu desvi. Ai, eu desvi. Boa. Vem, Receita. Vem, Receita. Vem, Receita. Ela não viu o negócio verde. Ouviu. Viu sim. Calma. Vamos comer todas essas bolinhas aqui. Vamos fugir agora pra cima aqui, velho. Eu me prendi nessa bagaça aqui, né? É bem perigoso a estratégia que eu fiz. Mas deu certo, senhores. Deu muito certo. Calma. Vamos lá, gente. Olha o meu umbigo ali. Meu umbigo não para de crescer também. O Rebolinha tá ali. Boa. O brother ali explodiu. Já alimentou geral aqui. Boa, time. O cara me alimentou foda. Entramos no rank de novo. Essa partida é a melhor de Diagário que eu já tive, velho. Sem maldade. É a melhor. Essa é a melhor sem dúvida. Entramos. Vem, galera. Vem, galera. Vem, Roludo. Vem, time. Vamos lá, galera. Me alimentem. Me alimentem. Vem, umbiguinho. O umbigo volta pra mim, umbigo. Cacete. Olha, agora é ali. Agora é ali. Agora é a hora de fazer o show aqui, velho. De comer todo mundo. Vamos lá. Eu vou me arremessar. Foda-se. Foda-se, eu vou me arremessar. Come um rebolinho. Come um rebolinho. Fugiu, filha da puta. O cara fugiu, velho. Drizzy Edward. Drizzy Edward foi bom. Mano, a gente tá dominando aqui o servidor, velho. Cusão gostoso. RK Luke rebolinho. PTF. E ali, mano, eu tô no meio dos poisons aqui, velho. Eu vou manter... Ai, ai. Ai, ai. Eu preciso ir com cuidado aqui pra não explodir. Eu preciso ir com cuidado pra não explodir. Não explodir, senhores. Mas ali tem um cara roxo gigante, velho. Ele vai me explodir. Vamos por baixo. Ai, eu explodi. Não. 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 Os caras vão me comer agora. Eu tô no meio do poison. O RK Luke me comeu inteiro. Ai, meu Deus. Eu tô quase no poison ali de novo. Eu preciso me unir. Ai, o cara me comeu pra cacete. O cara me comeu pra cacete. Não come mais. Não come mais, filha da puta. Não. O poison ali, cacete. O cara ali de baixo me alimentou, velho. Eu perdi muito. Eu perdi muito ponto agora. Muito ponto. Muito ponto. Juntei. Juntei e vou engolir o PTF aqui. Vem, PTF. Deixa eu te comer, cacete. Ó o outro ali. Veio pra gente. Ele destruiu o veneno. Está saindo todo quebradinho. E veio pra cima de mim. E agora tá na hora de comer o PTF. Come o PTF. Come. Eu fui pro oitavo, velho. Eu fui pro oitavo, velho. Ai, meu Deus. Não dá pra comer. Calma, gente. Vamos com calma. Vamos passar por aqui pegando todas as bolinhas. Caceta. Eu nunca fui tão bem nesse jogo, velho. Nunca. Nunca fui tão bem. Ó, agora vai ser a hora que eu vou comer o PTF. E vem, feiosa. Não, vem, PTF. Eu vou comer você. Vem, cai. Vem, cai. Eu vou comer você, cai. Cacete, gente. É muita gente pra comer, velho. Eu tô em oitavo, mano. Ainda bem que a gente não tá nem perto do Goiteado, Black, da Receita Federal. Porque são pessoas perigosas aí pro nosso jogo. Ó, galera. Meio perto do negócio verde ali pra atrair a galera pra fazer cagada, né? A melhor coisa que você pode fazer é ficar perto desse negócio verde. Que aí um grandão vem distraído. Te leva e... Aliás, ele explode e você engole ele inteiro. Ó, o brother ali já veio me... Filho da... Ah, mas explodiu também. Se fudeu, cara. Se fudeu. Que ser feioso se fudeu. Eu vou perder muito de mim agora. Perdi bastantão de mim. Agora vamos comer essa galera aqui. Vamos comer essa galera. Vem. Vem, Pau Totoso. Vem, gente. Me alimentem. Sai, PTF. Eu preciso me juntar, velho. Eu preciso dar uma brecha e eu me juntar aqui. Não vai dar merda. Amigo do Patife. Se o amigo do Patife vier me comer, eu vou ficar triste. Não veio. Eita, time. Tá muito legal isso, mano. Na moral. O PTF tá me seguindo e o Pau Totoso tá aqui embaixo. Vamos tentar comer o máximo dessas bolinhas possíveis. Agora que aqui tem pra cacete. E aí a gente vai comer uma galera que der pala por aqui, velho. Ó, dá pra pegar o Pau Totoso ali, velho. Eu preciso... Olha, dá pra... Vamos fazer uma limpa aqui no mapa. Ai, se juntar. Tô quase me juntando, não tô? Cadê o momento de se juntar? Eu preciso esperar. Sai, zica! Cadê? É agora. Agora que a gente vai comer o PTF aqui, ó. Vai, vai, vai. Boa, junta aí, junta aí. Pô, o PTF ele vem pra cima de mim, mas não me dá comida, velho. Que raiva. Vamos, gente. Vamos, gente. O Salve, Brian and Jay. Ah, meu Deus! Meu Deus, a Receita. A Receita Federal está aqui. Corre, Patofs. Cadê o Patif? Eu tô aqui. Isso, garoto! O Cadê o Patif? Me alimentou. A Receita Federal está em quarto. Eu não posso brincar. PTF, me alimenta, PTF, sua mula. Eu consigo comer ele. PTF, vem, rebolinho. Vem, gente. Me alimenta. Me alimenta. Gente, me alimenta, por favor. O localte aqui tá na minha... Não, eu tô melhor que ele ainda. Calma. Calma, gente, que vai dar. Calma, a Receita Federal tá vindo pra cima de mim, mas desistiu. O localte aqui é um carinha que eu podia comer, né, velho? Caralho. Vem, manos. Vem, manos. Mano, comei a Receita Federal. Vou pra primeira, hein, velho? Eu não morri ainda, mano. Eu não morri. Tá muito emocionante isso. Vai ser a partida mais emocionante de todas, de... Dessa bagaça aqui do agário. Eu quero comer o símbolo chinês. O kanji. Não, mas não vai dar, né? Eu vou ter que esperar a hora certa e comer os brothers. Quer saber? Dá pra comer uma galera aqui agora, hein? Se eu caprichar, dá pra comer uma galera aqui agora. O maluco fugiu, filha da puta. Ai, gente, é muito difícil. Aqui, ó. Aqui dá pra comer uma galera, velho. Dá pra comer uma galera aqui. Ó, vou me jogar aqui, ó. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Ó o Delatus Play da patifaria. Olha o kanji. Chinês. Ai, meu Deus. Ninguém, mano. Comer o patife. Não, não me come! Vamos aqui por baixo. Ó, tem uma outra receita federal ali embaixo. Tem um turoque por aqui, ó. Receita federal ali. Mas não é a receita federal que eu quero, não. É outra receita federal essa. Vai, gente. Alguém me alimenta, por gentileza? Eu sou um rapazinho passando fome aqui. Por favor! Meu umbigo tá ali perto. Meu umbigo não quer nem saber de mim, mano. Vamos colar aqui na patifaria. Vai. Aqui, ó. Delatus Play. Pamife. Quem é... Pamife. Pau gostoso. Vamos lá, time. Alguém tem que vacilar, velho. Uma hora alguém vai vacilar e eu vou comer. Olha agora, velho. Essa é a hora. Juntei no cara. Eu precisava me unir agora. Eu precisava, né? Me grudar. Olê! Olê! Ele tentou me jogar no veneninho. Ah, maldoso. Maldoso. Caralho, velho. Isso é um bagulho que eu não sabia muito bem. Quando você atira um pedaço seu nesse veneno, ele atira o veneno, né? Ó, o Leonido me alimentou aqui. Isso, garoto. Me alimenta. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Me dêem comidinha. Eu ainda não posso unir, velho. Que agonia. Ah, e agora foi. Eu vou me unir. Já vou comer geral aqui, ó. Já vou comer geral aqui, ó. Vai. Come, cacete. Come. Come mais um. Ok, comi outra aqui embaixo. Ó, o Drizzy Edward tá ali. E o comer, o patinho tá tentando comer o Drizzy Edward. Que cena, né? O jogo imita a vida. Vai, 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 vai. Vamos pegar o Drizzy Edward aqui. Não deu, velho. Não deu. Beleza. Eu acho que eu vou ficar na região do bagulho verde. E eu vou tentar ficar por... Olha. Quase comiu, sai fora. Mas não vai dar, não. Mas eu podia me arremessar e comer os dois pedaços chinês ali, né? Foda-se. Vamos arriscar, vai. Puta que pariu. Fiquei muito pequeno. Devia ter me arriscado, não. Me arremessei muito pouco, mano. Que merda. Que merda. Se eu sair fora e me comer, ele vai virar bonito o jogo aqui. Boa, velho. A galera me alimentando, mano. Quando vocês me alimentam, eu fico tão feliz, senhores. É a melhor partida de agarro da história. Vocês estão vendo isso acontecendo aqui de maneira muito radical. A Receita Federal tá ali embaixo, mano. A Receita Federal podia dibrar ela, cacete. Cadê as bolas verdes? Vamos ficar perto de uma bola verde? Nossa, a Receita Federal ali também se se unir, fodeu, hein? Se ela se unir, fodeu. Cadê o Drizzy Edward? O Drizzy Edward explodiu. Eu precisava realmente comer ele aqui. Eu precisava me unir, mano. Tá foda, porque a bola tá demorando muito pra se unir. O Drizzy Edward tá na minha frente, velho. Caralho, como assim? Eu preciso muito me unir. Caralho, o BR-171 tá ali quase comendo Drizzy. Nossa, a Receita Federal veio do outro lado. Corre. Corre. Vem, Brian. Pra Miffy ali do lado. Ai, meu Deus. Nossa, tá foda. Tá foda. A situação tá tensa, gente. Tá muito tensa. A gente tá perto. Ai, ó. Eu vou me unir. Eu vou me unir. Eu vou me unir. Não, não se une, não. Não se une, não, Patife. Não se une, não, Patife. Separa. Fica separadinho. Fica separadinho, entendeu? A gente espera algum dos caras vir tentar me comer, pensando... Ah, eu sou bem maior que ele. E aí a gente entucha no cu desse brother. Tipo da Receita Federal aqui, ó. Tipo da Receita Federal aqui, ó. Agora. Vai! Vai! Pega! Pega o Drizzy, então. Pega o Drizzy. Que a Receita Federal ali também quase me pegou. Ai, meu Deus. Pega o Drizzy. Vem, Drizzy! Drizzy! Drizzy pra mim. Não, pro BR, não. Pra mim. Vamos arriscar, foda-se. Vamos se enfiar aqui no meio. Se o cara se unir, fodeu. Nossa, não se uniu, mano. Comi um brotherzinho que vacilou ali do lado. Vamos subir, vamos subir. Foda-se. Tá muita gente aqui e vai dar merda. Posso tentar explodir o Drizzy, né, mano? Eita, cuzão! Eita, cuzão! Agora é a hora. Vem pra mim. Ai, o BR tá ali. Não vou ficar perto do BR, não. Se ele se atirar, beleza. Foda-se. Cacete! Tem uma bola gigante vindo pra cá. Eu não sei se ele é maior que eu ou não, mas eu não vou arriscar, não, mano. Eu não vou arriscar, não, mano. A gente vai jogar meio que pra cá, assim, ó. E eu quero dar um tiro nesse cara aqui, velho. Será que eu consigo jogar um veneno nele? É W, né? Opa! Aqui, ó. Opa! Opa! Me aproximei muito e... Ai, ai, ai! Eu tô muito perto. Boa! Explodiu o maluco, explodiu o maluco. Explodiu o cara, velho. Explodiu o cara, velho. Explodiu o Fred. Fodi com ele. Me despedacei um pouquinho, mas explodiu o brother. Foda-se. O Drizzy tá por ali também. A estratégia foi boa, time. Ai, boa, Drizzy! Boa, Drizzy! O Drizzy segurou o jogo inteiro pra me dar a vitória, velho! Que lindo que foi isso. Que lindo, cara. Que lindo. Tô em sexto. Tô em... Estou em sexto. Ó, o brother ali vai quase explodir. Não, vamos dar a volta por fora. Acho que tá na hora de comer uma galera aqui, hein, mano? Vem, galera, me alimente. Galera, me alimentem! Me dêem comida! Caralho! Tá da hora, Javes. Tá da hora. Tamo mandando bem. Eu vou me jogar no Tails. Foda-se. Foda-se. Comi mais um. Fui pra quarto lugar do mapa. Na minha frente tem pouca gente. Pau gostoso está aqui pra eu colocar ele pra dentro. Meu Deus, que tenso. Que tenso! Boa, PTF! Me alimentou também, velho. A galera tá me alimentando. O bagulho tá louco. A gente tá quase passando a Receita Federal, velho. Receita Federal pra ultrapassar ela. Acho que eu vou ter que fazer a técnica de atirar gosma verde nela, né? Mas a gente tá indo muito bem. Ó o comeropatif tá ali perto. Mano, tem muita gente aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado pra não explodir. Ó o Freddy que eu explodi naquela hora. Tá até agora ali se fudendo, mano. O maluco tá até agora se dando mal. Mas eu vou ficar paradinho aqui, ó. Vamos ficar paradinho aqui? Vamos, 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 vamos. Vem, gente. Vem, gente. Me alimentem. Ó o Thomas me dando comida. Todo mundo me comendo. Arroba pativiado. É sua mãe. Mas tá valendo. Se me alimentar pode me xingar, velho. Essa é a regra. Tá, a gente tem que sair ali pra baixo. Ó, dá pra pegar aquele cara ali. Ele tá atrás de mim agora. Vamos, 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 vamos. Essa é a hora que eu preciso me unir. Ih, o cara explodiu. Puta, velho. Nossa, se eu tivesse inteiro agora, sem maldade. Eu me dividia e me jogava nele. Ó o PTF Tobit ali vai comer o brother. Ih, agora eu vou comer ele também. Eu preciso muito me unir. Precisa que a malpa acabe. O mapa vai acabar, gente. Acaba o mapa. Ai, eu preciso pegar este cara. Eu sou o terceiro do mapa. Boa, PTF Tobit. Quer saber? Eu tô me arriscando muito aqui. Alguém vai me explodir se eu ficar aqui. Volta, recua, 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 recua. Pá. Ou não, a bola errada tirou. Ok. Me unir aqui, beleza. Beleza. Não, não vou pelo meio aqui não, velho. Tá perigoso isso aqui. Tá perigosíssimo. Se o cara tirar o negócio, eu me fodo. Não, eu vou atirar. Eu vou atirar. Eu vou atirar. Aí vai. Atira, cacete. Por que ele não tá atirando, mano? Eu sou muito grande pra atirar? Não, eu sou muito grande pra atirar, cacete. Tá estranho. Tá saindo estranho o tiro. Vamos alimentar o brother ali de graça. E agora aqui embaixo a gente vai comendo o pessoal, velho. Ó o pativiado ali perto de mim. Me alimentem, senhores. Me alimentem. Caralho, velho. Esse jogo não vai acabar nunca, mano. Vem, pau gostoso. Ah, mano. A galera não deixa eu comer. Que agonia, cara. Olha o Foca, mano. O Foca já chegou ali em quinto com a hashtag do PTF ali. Caralho. Patifaria dominando no agário, jovem. Patifaria dominando. Vamos comer o máximo de pontinhos pequenos que a gente conseguir. Já são quase 5 mil pontos. Mano, que partida incrível, hein, velho. De agário. Meu Deus. O likezinho Patif tá ali, feiosa. Vamos comer geral agora, foda-se. Beleza, comeu o likezinho Patif. Ih, tem um cara ali embaixo perigoso. Tem um lockout por aqui. Vamos lá, time. Não posso me separar mais. Já fiz o que dava. Ó o tal do Fred aqui. Acho que eu consigo comer, não? Não, o lockout me come. Ele come a minha bola de cima e a minha bola de baixo come ele. É isso? Eita, porra. Que putaria que tá isso aqui, né? Esse recendível tá ali. Ajuda Patif. Boa, garoto! Me alimente mais. Me alimente. Patif, cuzão. Que amor, né? Vem, ajuda Patif. Me ajuda a comer o lockout aqui. O lockout. Se eu comer esse lockout, eu acho que eu vou pra segundo, pelo menos, hein? Ó, ajuda Patif, gente. Que lindo. Que lindo. Vem, Fred. Vem, lockout. Um dos dois. Um dos dois. Vem um dos dois pra cima. Vai. Pode vir, time. Pode vir que o bagulho aqui é louco mesmo. Doido. Patif, cuzão. Ó o lockout me alimentando. Ele tá me deixando pesado, né? Essa é a verdade. O comer o Patif estaria, ele tá bem grande. Ele tá em oitavo no mapa. A Patifaria tá dominando aqui o servidor. Tá bonita coisa, Javes. Estou gostando. Estou gostando. A Noruega. Vamos comer a Noruega? Vamos. Vamos tentar comer a Noruega. A Noruega tá bem grande, velho. A Noruega é bem chata. Mas se eu me unir na hora certa, eu como a Noruega. Eu vou ficar em cima deles aqui, ó. Vou blá 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 blá. Tá, nenhum tá comendo o outro. Mas se eu fiquei por cima, é porque eu tô maior, né? Se eu fiquei por cima, é porque estou maior que ele. Filha da puta! O cara me explodiu. Eu não esperava por essa, velho. Não faz isso. Nossa, não. Não, amiguinho. Não, amiguinho. Não, amiguinho. Não, amiguinho. Foge. Foge e pega aqui. Agora eu vou pegar você, meu. Porra, me fudi. Me fudi. Ah, eu me fudi, mano. Ah, eu tava indo tão bem. Tão bemzão, meu. Boa, é difícil, né? Ficar controlando várias bolinhas assim. Ah, time, que coisa triste, né? Que coisa triste. Eu tava indo tão bem. Ó, já recuperei o rank ali, mas ainda tô indo mal aqui. Ih, o BR vai juntar. Corre. Corre dele que ele vai juntar e vai ficar grandãozão. Vai ficar bem maior do que eu. Vai ficar o dobro do que as minhas duas bolas. Então eu preciso correr. Corre, Patife. Corre. Mano, essa partida não acaba, jovens. Mas é o seguinte. Não, vamos aí. Vamos ver até onde vai. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Tem uma bola gigantesca ali, velho. Ah, eu precisava muito me unir. Eu precisava muito me unir. Ih, mas agora ficou ruim. Agora ficou ruim pra mim. Agora apertou. Foca, Patifaria. Agora fodeu, mano. Caralho. Ah, agora fodeu. Estou cercadíssimo. O Goiteá é o segundo do mapa. Ele tá... Olha, ele atirando loucamente ali pra estourar o outro brother. Olha, o Foca PTF tá me alimentando, mano. O Foca PTF tá me alimentando. É minha chance. Me alimenta, Foca PTF. Por favor. Ele não vai tentar me comer. Ele tá tentando me alimentar. Me alimente, rapaz. Me alimente, Foca PTF. Cacete. Tá bem foda, galera. Tá bem difícil mesmo essa partida aqui. Boa. O Legpacas me alimentou ali. Geral me alimentando. Eu preciso me unir, velho. Eu preciso arrumar esse personagem aqui que tá todo cagado. Acalmou. Voltou. Mano, eu preciso muito entender isso aqui. Como é que funciona essa bagaça aqui. Eu ainda não entendi, mano. Ah, eu atiro várias vezes e uma das horas vai o tiro. Entendi. Agora eu entendi. E agora vai dar pra comer geral aqui. Ou não. Não deu. Ai, que saco. Pera. Vamos explodir a galera aqui. Aí, garoto. Ó, entendi, mano. Tem que dar vários tiros no bagulho pra explodir, velho. E ali eu explodi o Foca PTF. Mas... Acho que não foi uma boa ideia, não. A não ser que agora eu atire mais aqui. Eu vou fortalecer a galera ali. Explodir mais alguém ali, ó. Nem sei quem foi, mano. Explodiu alguém. Vamos comer a galera aqui, ó. O Random Kid tá fugindo. Tá fugindo. Eu vou tentar me aproximar dele por cima aqui. Ó, se pá rola... Ai, ai. Cuidado pra não explodir, Patofs. Cuidado pra não explodir, Patofs. Mano, precisava comer essa galera aqui, né. O Foca PTF, ele se comer, ele já era. Vamos explodir o Lockout? Vamos. Vamos explodir o Lockout. Pera. Aí. Atirei o Lockout. Não, não pegou o Lockout, cacete. Gastei tiro à toa. Putz, grila. Mano, que partida osso. Não acaba nunca isso aqui, caralho. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá. Pega aqui, Pig. Ali, ó. Ali é a minha chance. Vai. Peguei todo mundo. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Cerquei o sua mãe ali. Comi sua mãe, cara. Comi sua mãe. Vamos lá. Se junta aqui. Pega o máximo de bolinhas que a gente conseguir. O Jubileuzão tá ali em cima. Mano, é muita estratégia. Demanda aqui muita habilidade de coisa, né? De bactérias. O Jubileuzão tá vindo pra cima de mim. Vai me comer. Agora fodeu. Agora eu acho que fodeu. Na moral, eu acho que deu ruim. Eu vou tentar fugir assim, mas honestamente eu acho que deu muito ruim. O Foca PTF. Tá o segundo do mapa. Ih, caralho. Se ele se arremessar, vai dar merda. Vem, Stalin. Pega o Stalin. Olha o cara ali, mentando ali o Pig e a Torco de nada, gente. Eu preciso me juntar. Eu preciso me juntar. Se junta a bola. Ah, não. Ah, não. Calma. Uou! 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 Eu ganhei! Eu ganhei! Por um segundo eu fui líder. Não tem importância mais nada. Por alguns segundos eu fui líder. Não me importa. Não me importa mais nada. Foda-se. Eu posso perder. Eu posso perder. Sério. Não tem problema. Não tem problema mesmo. Eu sou o líder do mapa neste exato momento. Eu estou muito feliz. É a primeira vez que isso acontece aqui no... Nesse bang aqui. E o lockout ele vai me engolir, ó. Ele vai... Eu preciso muito me unir. Eu preciso muitíssimo me unir. Mas tudo bem. Deu tudo certo, senhores. Eu venci o Agarion, jovens. Eu fui o grande campeão por alguns segundos, né? Porque Agarion não tem campeão. Agarion tem o cara que consegue ficar um tempo aí na liderança do bagulho. Eu fui esse cara temporariamente. Agora ninguém aqui consegue me comer. Eu vou ficar em cima do Jubileuzão porque é o seguinte... O Jubileuzão me engoliu. Ah! Eu venci ganha mil ningu e ele me engoliu. Vamos, pessoal. A gente vai terminando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa partida épica de Agarion. Me desculpem aí pelo comprimento do vídeo. Eu vou tentar cortar o máximo possível, mas eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Espero vocês numa próxima. Abraço do Patoff. Até lá. Valeu!